Música Hoje o Blog Escalada vai mostrar como que você consegue dobrar sua barraca para que ela seja daqui e caiba no saco que vem a barraca Música Preste muita atenção no seguinte detalhe As suas varetas é que vão determinar a largura da qual você vai enrolar sua barraca para caber dentro do saco Música Antes de dobrar sua barraca, procure colocar, dobre o forro da sua barraca e coloque no meio A primeira dobra da sua barraca tem que ser dois terços antes de você dobrar a sua ponta Em geral são duas dobras e não uma dobra só antes de enrolar Você pega sua barraca, mais ou menos dois terços e dobra Música Lembre-se, o gabarito da dobra e de em você enrolar sua barraca é a largura das suas varetas Música Simples assim Dependendo do modelo da sua barraca, a largura da dobra antes de você enrolar tem que ser um pouquinho menor que o tamanho das suas varetas dobradas Então preste muita atenção nesse detalhe Música 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 Música